Olá você ligado no nosso canal aqui como ganhar dinheiro na internet eu só tô fazendo um vídeo aqui agora mostrando a movimentação do mercado financeiro e eu estou vendo aqui uma possibilidade de ganhar dinheiro todos os dias em um único horário abrindo uma ordem aqui mas tem que ser com a moeda nzd usd vamos ver aqui você deve abrir a ordem aproximadamente as 20 e 45 ou as 20 e 50 aqui ó aí você vai deixar aberta até as 21 e 30 mais ou menos aqui ela foi até 21 e 20 caso você veja que ela subiu aqui bastante pega e fecha ela pode dar uma queda aqui ela deu uma queda aqui ó aqui no início ela até deu uma queda para para marcar aqui ó porque ela tem que descer até as 21 acabou descendo bem pouquinho e depois voltou e daí ela subiu aqui até as 21 e 20 temos aqui o euro dólar que também subiria 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 mas olha aqui ele subiu pouco eu aqui a caída que o nzd fez aqui ele fez aqui e subiu aqui a subida do nzd o áudio seria para fazer a mesma coisa mas pode ver aqui que ele não fez nada disso ele acabou ficando fazendo vendas e vendas o nzd ele quando chegar às 21 e 40 por aí ele vai descer tudo novamente então você não pode deixar essa ordem aqui aberta por muito tempo o mais tardar até as 21 e 40 caso ele volte aqui e passe para cima caso não passe é melhor fechar porque ele vai descer então a única possibilidade real de acerto de quase 100 por cento seria o nzd às 21 é um horário sagrado que ele sobe pode ver que ele desceu bastante o dia inteiro desceu aqui até as 20 e 44 aí o que que entende-se que 20 e 44 ele vai até 21 e 44 porque ele cede muito dos 45 ele muitos nesse esquema de horário de 45 outras moedas aqui tá a libra também uma moeda que sobe a noite mas tem que pegar certo aqui porque ela pode cair depois os japão estão descendo mas nem sempre desce às vezes ele sobe então aqui ó esse outro 21 voltou pouco é que ele subir bastante o dia inteiro então estão descendo seria para o euro subir também fazer a mesma coisa mas pode ver que aqui ó ele pouco subiu e já está se preparando aqui para decidir daqui a pouco o bom seria pegar o euro horário bom seriam as 22 horas quando ele cair ele vai cair até as 22 e depois ele começa a subir às vezes sobe bastante hoje não sei porque ele passou o dia inteiro descendo mas geral é um horário de compra às 22 quando cai e a mesma coisa acontece com nzd ele pode subir até as 21 e 40 ou pouco mais não 21 e 40 não passa disso e vai cair e parece que não vai cair às vezes ele cai tudo e depois das 22 ele começa a subir mas às vezes ele não sobe e acaba caindo até as 23 depois das 23 ele pode subir bastante o que aconteceu aqui ontem só que daí ontem ele pegou e caiu até as 23 de 2 e 54 que depois subiu com tudo mas nem sempre faz isso ele teria que descer tudo isso aqui ó hoje né durante a noite mas ontem ele pegou e subiu e fez aquela subida até as 21 e 28 não passou disso é só olhar no gráfico aqui os outros dias para ver que é sagrado ele subir esse horário às vezes ele risca às vezes ele vai até pouquinho como hoje ele não foi riscando ontem ele riscou mas no fim acabou indo mesmo tanto depois ele desceu aqui daí não subiu mais as 22 ficou ali vai lá subiu até as 22 e 50 daí desceu tudo aqui depois 23 ele voltou a subir mas pode ver que ele tá indo bastantinho ó eu até abri a ordem ali fechei rápido achando que ele ia descer fechei com 99 centavos eu fechei com 68.00 e foi 68.03 eu tinha colocado tech profit 68.04 então estaria quase lá então teria ido mais dois pips aqui na verdade eu fechei que ser 97 tem 8 99 100 eu cheguei com três pips teria mais três dariam dois fila aqui com três centavos e só colocando cada vez mais que eu vou fazer o cada vez vou colocando com valor maior e desse horário aqui porque é um horário sagrado de subida do ngd o euro também deveria subir mas ele faz a mesma coisa sem sair do lugar então já não adianta só se pegasse aqui embaixo às 20 40 mas é que geralmente no horário das 20 e tem um horário do spread muito alto mas se você olhar aqui e ver que o nzd já está em torno de 9 do 9 a 12 ele já está no horário no valor certo se tiver mais aí já não dá o euro agora tá 6 mas às vezes ele tá muito mais aqui aí ele abre muito em cima daí não vai lucrar nunca que daí teria que por exemplo ele abre aqui em cima já aí cuida o nzd para ver se ele está e daria para marcar aqui por exemplo mas é que se acaba o horário ele acaba não indo ali mas pode ver que ele foi tranquilo fez uma queda aqui subiu ali caiu aqui e voltou ali mas agora já é 35 então pode ser que agora ele vai cair mas o certo do horário seria cair às 21 e 40 e 5 no caso né e daí ele vai cair até as 22 e daí o certo seria voltar para cima mas nem sempre ele volta mas aqui pode ver que se agrada essa subida dele a libra até espicha um pouquinho mais às vezes vai bastante também mas tem muito pouco o euro não está indo então ele não vai ir o áudio muito menos então o que vai acontecer com o áudio ele vai cair mais ainda no próximo horário de queda então subindo são os outros o japão vem descendo todos os japão vem descendo aquele que já está embaixo desce cada vez mais e quem está lá em cima vai descendo aos pouquinhos então o euro não subiu então pode ser que ele cai até as 22 a gente acha que ele não vai cair bastante e ele pega e cai tudo depois volta a subir eu sempre vi eu sempre vi que ele subiu as 22 mesmo ele tendo caído tudo isso aqui mas pode ver que como ele não está subindo muito ele não vai subir muito hoje mas ó nzd sagrado que subiu pena que tem fechado aqui eu fechei aqui ó não não nem nem tinha chegado ali ainda olha lá olha lá ele não está com força então claro que se ele estivesse com força ele riscar já estaria aqui em cima mas é até bom qual é tranquilamente assim porque daí não precisa a gente se preocupar quando ele risca ele pode voltar aí teria que fechar rapidamente e o ruim é botar depois agora eu fechei pegar e voltar agora ele pode ser que lucre pouco então o certo seria abrir lá e deixar né acabei fechando ó com medo que ele voltasse mas ele não volta enquanto não der 40 ele não volta olha lá ó o euro também vai porque ele desceu tudo aqui à noite sempre é compra mas olha ali tranquilo, tranquilo, tranquilo ó estaria fechando agora meu tech de profit com quatro então é noventa e sete noventa e oito, noventa e nove cem, cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro com sete pontos ó tranquilo, sete pontos se botar aqui com dez centavos daria sete pila bem tranquilo mas agora já foi né e ele vai limpo ó o áudio não tá indo mas quem sabe ele vai no próximo horário mas agora ele não foi então tô vendo uma luz no fim do túnel aqui porque todo mundo perdeu aqui tá perdendo no no Zulu trade e daí eu achei essa maneira aqui de do NZD nesse horário aqui e pode ver que ele tem que ser ele vai cair bastante caiu aqui até as vinte e depois ele sobe ó o euro também foi o euro também sobe nesse horário só que ele cai mais aqui ó ele acaba se puxando no final então não precisa ter perigo que eles não vão cair são dois que sobem o NZD sobe mais o euro sobe pouco então ele fez aqui ó cinquenta e quatro se botasse aqui as vinte tinha uma vamos pensar aqui cinquenta e cinco cinquenta e seis sete cinquenta e seis seis pontos tava ótimo só que eu acabei fechando os dois depois que a gente fica se arrepende porque não deixou porque ele vai cair só as vinte e uma e quarenta e daí até lá ele pegou e subiu ó ó agora sim ele vai cair então daria os quatro bem certinho ele foi no cinco então ele vai tranquilamente agora amanhã eu abro outra ordem assim por diante porque eu já perdi muito assim e daí tô vendo muita gente perder também no Zulu porque daí acaba querendo botar depois ó se eu pensasse botar agora já começou a cair né porque daí quando tu vê que ele foi agora ele vai ir bastante vai chegar lá em cima mas não acabou o horário que ele vai cair só que pra cair ele vai subir então aqui que tá o ganho pra abrir aqui e deixar até ali ó e o euro também mas provavelmente o euro vai subir bastante não bastante mas e só que daí tem que esperar ele cair até as vinte e duas só que às vezes à noite dá pra colocar aqui as vinte e uma deixar ele vai subir aqui vai cair vai ficar negativo às vezes cai tudo às vezes não cai tudo e depois vai subindo vai subindo que nem ontem ó ó ontem hoje ele tá subindo até mais ó ontem ele foi indo fazendo quedinha aqui quedinha ali e subiu até aqui ó pouco perto do que desceu não chegou esse risco aqui que desceu ó mas o importante é que suba então agora não adianta o NZD mais o euro ainda quem sabe dá mas tá indo ó foi tranquilo, tranquilo, tranquilo ele utilizou a hora inteira dele fui fechando aqui embaixo ó um, dois, três, quatro depois a gente se arrepende né daí quer botar pra ganhar mais e acaba perdendo o horário e ficando negativo então teria que ter deixado aqui até as vinte e uma e trinta e sete ó foi tipo quarenta e mais ou menos ele cai e volta ele cai e vai subindo e aqui o Canadá não tá descendo porque o Audi não tá subindo então são dois que trabalham parecidos ao contrário mas o NZD vai tranquilamente às vezes ele cai nos cinquenta então ele poderia até ficar mais tempo aqui aberto ó o euro também ó pelo menos até aqui ó acabei botando o euro aqui e fechando ó dois aqui ó ele fechei negativo ó ele tava no cinquenta e oito é que eu acabei abrindo depois também ó mais cinquenta e oito que eu tenho que ter novecentos tem um daria três pontos ó pelo menos uma coisinha já ia dar e pelo jeito ele vai subir vai subir bastante aqui porque é o padrão dele subir à noite eu já falei aqui em outros vídeos e falou falei no Zulu e daí o padrão dele é subir à noite pelo menos até a meia-noite por aí fazendo quedas né e depois de madrugada ele desce dito e feito ontem desceu tudo e ele não tem aquelas coisa forte assim que nem aqui por exemplo e ele vai tranquilo vai andando mas não é rápido perto dos outros horários que mas pode ver que a movimentação dele tá parecida com os outros horários ó foi ele tranquilo pena ter fechado o NZD mas agora eu sei que ele vai ele vai até as vinte e uma e quarenta então e se ele marcou aqui ó ele já tava indo e ele marcou aqui pra descer um pouquinho até as vinte e uma aí fica tranquilo que ele vai subir o problema é se ele se pichar com tudo até as vinte e uma e depois aí ele pode pegar e começar a cair mas ontem ele se pichou nem caiu e continuou então mas tem que cuidar aqui ó se ele caiu aqui vinte e vinte e seis ó caiu até as vinte o padrão dele é descer até as vinte até subir um pouquinho daí quando caiu aqui até as vinte e quarenta e quatro porque muitas vezes ele cai até as vinte e uma por exemplo nem subiria aqui ele já cairia aqui mas depois ele vai então de qualquer maneira ele vai e se você se vê que ele tá indo aqui já já é bom abrir aqui antes que daí mesmo que ele cai aqui ele ele vai subir mais o governo tá indo ó só que daí agora já é arriscado porque ele já vai fazer uma queda e daí esse franco aqui já vem descendo claro que viu que ele já não adianta nem botar ele aqui porque esse dia de nada 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 e daí aqueles que estavam caindo vão subindo e que eles que estavam subindo vão descendo e assim por diante ó olha o único que não tá subindo hoje é o áudio mas ontem ele foi bastante aqui ó olha ele caiu até as vinte e cinquenta e dois daí ele não subiu aqui daí foi aqui papá depois caiu tudo até as vinte e três e hoje ele tá quietinho quietinho então já viu que já ele que já é complicado ó mas se botar aqui ele não ir ainda caiu até as vinte e dois ó ele vai fechar fica com o nzd ó eu já tinha visto isso há muito tempo que o nzd ele sempre espicha mais o que acontece ele vai aí você não conhece os horários que eu não conhecia daí eu pegava ah ele deu uma queda agora vai subir eu vou botar outra e ele acabava descendo tudo nem sempre ele segue então aqui ó vinte e uma e trinta e oito ó depois já não adianta mais o ano e cinquenta já vai cair ele não tá com cara que vai cair tudo mas sei lá ontem ele caiu então o horário final dele seria vinte e uma e trinta e poucos nem sempre assim é trinta ó aqui tava trinta e três aí eles puxam um pouquinho foi trinta e sete então sempre olha o euro foi lá em cima sempre eles vão trinta minutos agora não sei quanto ele vai cair então ele pode ver que ele caiu tudo que acabou voltando esse último risco e no fim acabou voltando bastante ó doze pontos doze ó tava uma bela numa compra e não e não e ontem eu coloquei depois que ele foi a as duas da manhã não adianta em botar aqui no início ó as vinte e uma e ele pode subir aqui cair aqui mas pegasse aqui eu já tava louco de bom cinquenta e três sessenta e três deu daria nove pontos e quando chega nos cinquenta às vezes parece que não vão cair e cai vamos ver a libra aqui se foi alguma coisa foi mas não muito que nem o euro foi também então são três que que sobem nesse horário lzd euro e libra o áudio também sobe mas olha que só no final deu uma levantadinha de pé as vezes levanta pra cair e o outro no finalzinho deu uma quedinha olha a libra deu uma espichada no final também dá vinte e uma aqui ó é que ele caiu um pouquinho aqui tinha que botar aqui quando ele caiu aqui as vinte e uma caiu vinte e uma e treze ó foi a libra vai bastante quarenta e oito cinquenta e três então deu seis pontos mas o euro foi bastante ó pode ver que ele já acabou então acabei fechando o ano à toa é que eu fiquei com medo que ele só desceu o dia inteiro mas a noite é sagrado ele subir então você pode ver aqui então repasse esse vídeo aí para as pessoas que estão perdendo no mercado financeiro passa o dia inteiro e perdendo colocando ordens sem sem ter certeza se vai subir ou vai descer se você bota para baixo ele vai para cima quando ele descer você põe então tenta fazer isso aqui ó vinte e uma horas pode ver não bote antes porque daí ele pode pegar e cair aqui ó caiu até as vinte, ah vou botar agora porque ele pode subir ele pode acabar descendo então espera as vinte e uma vinte e uma não tão as vinte e uma aqui porque se eu botasse as vinte e uma aqui já não ia dar muito vinte e uma pouco então você pode botar as vinte e cinquenta mas sempre cuidando aqui o spread dele olha aqui se ele estiver muito alto olha o valor que ele está ó, 12,63 então ele está no valor exato aqui ó, 12,63 se ele estiver muito alto olha aqui, se ele estiver muito aqui em cima não tem como abrir daí vai abrir lá em cima e vai chegar lá que jeito vai demorar um seco para lucrar esse outro aqui é a mesma coisa quando tiver em torno de oito, nove aí pode abrir olha ele está indo, tranquilo só que a esperança de ele chegar lá em cima dificilmente ele vai chegar quem sabe ele passe o dia inteiro subindo amanhã mas é que nesse horário que é sagrado ele subia olha até o áudio foi no final tivesse colocado aqui as vinte e uma vinte e uma ia dar pouco oitenta e sete, sete, oito, não quatro, mas ia dar por onde é que desse né então pode botar tranquilo porque daí o áudio fica caindo ali no final ele espicha e o NZD ele já para né então eu tento sempre colocar aqui quando ele caiu e não quando ele subiu se eu botasse as vinte e cinquenta e seis já não ia dar certo porque o áudio ele é muito de cair até as vinte e uma ontem ele caiu, depois ele vai e o NZD ele já começa a subir ó e no final dá mais uma espichada eu paguei até as vinte e duas hoje e vai o outro se foi foi até as vinte e duas ó subiu aqui no topo agora não adianta fazer nada né já é cinquenta e dois cinquenta e dois ele pode cair chegou nesse topo aqui ó não tem como ele chegar lá em cima já foi perdido aqui o tempo, o horário agora teria que esperar ele cair até as vinte e duas para abrir uma para cima as vinte e duas é isso que o pessoal fazia aqui no Zulu só que às vezes ele deixava muito para abrir as vinte e duas e depois dele ter subido bastante ele acabava não indo então por isso que é bom às vezes já botar as vinte e uma só que às vezes também não vai muitas vinte e uma hoje ele foi ó, tranquilo e olha aqui, esse aqui também foi tranquilo só que não vai subir finitamente por isso que é bom ter deixado ali pelo menos até os até os vinte e trinta olha lá, ele foi no final mas ele sobe para cair e os outros já estão subindo olha a Libra a Libra tem disso né pode ver o que ela fez aqui ó estava caindo e daí deu esse risco foi lá em cima abrisse uma horda aqui de noite fechava, tranquilo claro que a noite agora não vai arriscar mas de manhã aqui ó nove e quarenta foi lá em cima até as dez e depois caiu tudo o Guero fez isso mesmo também, mesma coisa hoje mas não chegou nem ó, nem chegou lá em cima ó, foi até aqui depois caiu tudo então depois que ele cai aqui ele sobe ó ainda mais dando um riscão desse ó fez questão de chegar lá em cima claro que isso aqui um risco aqui deu rápido vinte e nove até quarenta ó dez minutos ele levou uma hora inteira eu vou subir mas chegou lá em cima e a Libra também foi que agora pode cair né, então é muito ruim depois que foi não tem como voltar ao passado e abrir uma hora e deixar e esse aqui já está lá em cima ó, então agora começa a descer pode ser que ele continue aqui ó, mas já foi lá em cima né então vou esperar agora pra ver se pega as vinte e duas uma ordem pra cima obrigado a você que viu esse vídeo aí espalhe pros seus amigos aí e... olha ali tem que ganhar dinheiro nesse horário certo ó, olha lá foi até o final disse que ia capaz de não espichar porque já tá aqui mas nesse dia ainda tinha um chãozinho pra chegar lá em cima então nem precisava ter fechado, olha a ordem boa foi lá no seis e quando ele faz assim, esse piche aqui cai ali, faz aqui, faz ali ele vai ir ontem ele não foi, ele foi só até os trinta, vinte e nove e depois já começou a cair olha lá, esse aqui também foi tranquilamente os dois e a gente coloca a ordem em horário ruim e fica no prejuízo porque ele não vai esse aqui não vai espichar, já é 56 aqui ó, tem pessoas que não perguntaram nos vídeos como é que faz pra abrir ordens você precisa ter o metatrader aqui instalado e a corretora aí aqui você vai aqui e vai colocar aqui no gráfico né, ou senão aqui olha lá, você foi o NZD o Audi até foi um espichadinho, mas o NZD tranquilo, ali dá pra ganhar um monte de dinheiro com ele acabou indo 95 7, ele foi 12 pontos então tem que colocar ele nesse horário tentar fazer certo pra depois não ficar tem que abrir de novo outra ordem e passar abrindo, abrindo, abrindo e depois ficar no prejuízo depois que ele foi tá, pode ser que ele chegue aqui em cima mas já aconteceu muitas vezes eu pegar e botar depois que foi e ele acaba não indo aí você tem que ter o metatrader aqui ó e coloca aqui ou você não vai aqui abrir a ordem nova ordem escolhe o valor aqui ou você não bota os gráficos aqui põe aqui, todos aqui ele vai anexar o gráfico janela do gráfico ele vai aparecer aqui aí aqui coloca a ordem daí põe comprar ou vender assim vai estar em bui ou cells que não é traduzido e pronto você pode colocar o take profit ali ele vai fechar automático ou esperar aqui pra ver se vai dar lucro e fechar manualmente mas tenta fazer isso à noite você vai lucrar bastante se for no outro dia fazer novo vou até aumentar a banca aí e não ficar abrindo toda hora porque depois acaba ficando no prejuízo no prejuízo mesmo porque daí ele foi aqui você acha que ele vai chegar aqui em cima e ele não chega e ele nem desceu até as 22 ó nem desceu geralmente ele desce ele vai acabar subindo até as 22 e mas no finalzinho ele vai ter que dar um risquinho pra baixo nem que seja o ruim é assim quando ele vai até as 22 depois ele começa a descer porque hoje ele estava fazendo isso pode ver que ele sempre subia até tal horário e depois descia que foi no 57 ó 15 ó foi até as 15 e desceu pode ser uma possível reversão dele aqui começou porque ele desceu tudo até aqui mas ele subia até aqui ó então já era G22 as duas o áudio não aguentou e no final espichou disse que foi cair um pouquinho e tal o que mais foi foi esse aqui nzt então é bom colocar sempre ele aqui e o euro também foi também só que ele foi mais aqui ó parou aqui 21 e 30 e daí ele vai 30 ó e depois ele foi caiu 30 no caso quando ele sobe até 21 ele teria que descer aí ele fez de conta que desceu ó ficou aqui 30 minutos fazendo de conta que desceu depois 30 minutos tem que subir pronto foi até as 22 hoje não teve queda não teve nada então tá obrigado a você que viu esse vídeo aí se inscreva no nosso canal e tente abrir ordens nesses horários aí que você vai lucrar ter lucros quase que 100% de certeza olha aqui ele tem que dar uma quedinha ó até as 22 ele caiu agora seria bom abrir uma ordem pra cima e daí agora ele desceu aqui até as 22 ó porque ele tem que descer desceu pouco mas desceu então vem agora aqui então teria que eu custei botar daí ele espichou aqui ó ele poderia ter pego aqui embaixo então ele vai continuar subindo hoje não teve quedas grandes nada não sei ele vai subir bastante quando subiu até uma da manhã quer dizer até as duas depois ele cai então por isso que ele vai subir devagarinho depois cai bastante acabei abrindo rápido ali ó ele pode até descer um pouco mais ainda que o certo é eles caírem assim nem que seja um pouco nem que seja um pouco ele tem que cair esse NZD aqui não vai cair não ele vai seguir subindo desceu um pouquinho também ontem não, ele caiu tudo o áudio nem caiu nada então agora pode ser que ele siga mais pra cima o euro tem muito que subir desceu o dia inteiro desceu mais de 100 pontos não sei se foi 100 mas 1,13,37 1,12,51 foi mais de 112 pontos não 80 pontos ele teria aqui 1,12,37 então ele fez uma queda pequena ali ó muito pequena geralmente ele cai até as 22 tudo geralmente vai aqui só que se ele fosse aqui ele poderia cair tudo e depois seguir então aqui ele caiu um pouquinho um pouquinho, pouquinho, pouquinho só fazer uma queda para marcar que que era venda então agora provavelmente vai subir bastante mas claro que agora eu botei a ordem depois que foi bastante tu acaba querendo botar mais uma ordem e daí pode ser que ele não vá mas pelo jeito ele vai ir e o certo seria marcar aqui em cima aqui ó vou marcar aqui 12,71 não sei se ele vai ir na mesma proporção ó ele já tá já tá indo e esse das 22 é sagrado ele subir sagrado, sagrado as 21 aqui subiu bastante também então vamos ver se ele vai seguir olha lá vai seguir também olha não caiu nada então ó mas ele caiu tudo isso aqui ó então achei que ele ia cair ó ele vai voltar pra cima tranquilamente só que as 22 ele vai até as 22 e 30 depois 22 e 30 é um horário de queda se tá subindo ele cai então tá obrigado a você que viu esse vídeo aí se inscreva no nosso canal vamos ver se ele vai seguir aqui faça os seus testes aí você pode abrir contas de demonstração em qualquer corretora ou coloque dinheiro aí mas tente que colocar nesses horários da noite aqui viram que é calmo e ele vai tranquilo não o dia aí é complicado às vezes a gente abre a ordem e acaba não indo então tá pessoal obrigado e até mais